O pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, só começa em março. O pagamento do imposto pode ser feito em cota única ou parcelado em três vezes. Diferente de 2019, agora o governo do Estado determinou que o vencimento da cota única seja junto com a primeira cota do imposto. O pagamento começa conforme o final da placa do veículo, iniciando com os números 1 e 2 no dia 6 de março. Até o final, 9 e 0, no dia 30 de março de 2020. O calendário é para pagamento de IPVA, às vezes esse de 2020 se inicia em março. Então, dependendo da terminação da placa, ele tem datas diferentes. Para pagamento de parcelas, o início também é em março. A cota única somente é em março, varia do dia 3 ao dia 30. Tem desconto em 10%. Quem está em débito também tem boas condições para quitar o que está em atraso. Quem está nesta situação tem o prazo até dia 28 de fevereiro. É o caso de Joaquim Pereira da Silva, o neto, que atrasou o último ano e deve aproveitar a oportunidade. Pois caso aproveite para quitar de uma só vez, ele pode ter descontos em multas e juros de até 100%. Como explica a gestora, ele afirma que vai aproveitar a oportunidade. Quem preferir pagar a vista, paga com isenção de juros e multa no total de 100%. Quem preferir pagar parcelado, tem um desconto em 50%. Vou aproveitar, está saindo um negócio ali, eu vou aproveitar e pagar, é sério. Que está logo. Que está, eu só tenho um ano, eu vou quitar logo. A consulta dos valores por modelo de veículo já pode ser feita desde o dia 2 de janeiro de 2020, no portal da Cefaz na internet. A consulta dos valores por modelo de veículo já pode ser feita desde o dia 2 de janeiro de 2020,